É que o amor me fatiga, me fatiga, amor me fatiga, oh É que o amor me fatiga, me fatiga, amor me fatiga, oh É que o amor me fatiga, me fatiga, amor me fatiga, oh Meu Deus, amor Me fatiga, me fatiga, me fatiga Obrigada! Beijo que manda, beijo que manda Ah, propriamente do bairro militar, a Latona, é o lugar de onde eu vim. Manda os beijinhos blindados. Beijinhos e abraços, propriamente, para minha mãe. Conta a Ibro, aí a Sônia em Benguela, aí a Siwa, para todo o povo do Lubango, para todos os amigos, colegas de serviço. Olha, só para dizer, quem quiser contactar o New Boy para shows e qualquer tipo de atividade, é só ligar para o 940-16-58-99. Repito, 940-16-58-99. Olha, só para recordar...